Os estudos mais atualizados que relacionam saúde à prática de exercícios físicos têm apontado a importância do fortalecimento dos músculos. Vamos entender melhor na reportagem do Rony Oliveira. Estética ou saúde? Tem-se observado o aumento do número de pessoas em busca pelos projetos fitness. Um levantamento realizado pela Associação Brasileira de Academias mostrou que o país registrou um aumento de 22% nas buscas no período de 5 anos. Um ponto que deve ser observado é a importância de buscar exercícios essenciais que muitas vezes são esquecidos. Exercícios que fortalecem músculos que podem não ser tão vistos assim, mas que executados de forma correta fazem total diferença. Tem grupos musculares que não são visíveis esteticamente, mas que são muito importantes para a saúde. Os músculos eretores da coluna e os músculos do core. O core que nós chamamos é a região central do corpo. É a que dá estabilidade, que todos os movimentos partem desses músculos. 75% das dores na região lombar é por falta de flexibilidade, é por falta desses movimentos básicos de alongamentos que as pessoas esquecem. E se você não fizer os alongamentos que melhoram a flexibilidade, tanto a musculatura do ombro quanto da coluna, os joelhos vão doer. Por quê? Por falta dessa mobilidade articular. Dentre os chamados exercícios esquecidos, alguns bem simples, e que podem inclusive ser feitos em casa. Um deles é o da panturrilha, por exemplo, que segundo especialistas, é um dos mais importantes, uma vez que o órgão é responsável por levar sangue direto para o coração, completando assim o ciclo circulatório. É como se fosse outro coração que nós temos. O coração bombeia o sangue para todo o corpo e a panturrilha faz o retorno venoso, o retorno do sangue ao coração. Isso é muito importante para a circulação, senão acumularia o sangue nas regiões inferiores do corpo. Então, assim, às vezes você sai para fazer uma caminhada, um trabalho aeróbico, que todos os médicos, todos nós profissionais de educação física, indicamos para as pessoas fazerem, até para não se machucar. Este ortopedista explica que a nossa saúde corporal está ligada diretamente à saúde muscular. E a prática destes exercícios tem grande influência, inclusive na autonomia de pessoas com mais necessidades, como os idosos, por exemplo. Nossa saúde, de forma geral, ela tem uma relação muito íntima com a nossa saúde muscular, né? Porque, imagine só, a gente precisa, nós precisamos da nossa musculatura, para atividades mais básicas, como, por exemplo, levantar de uma cadeira, subir uma escada. Imagina o quanto é importante, por exemplo, para um idoso, para a sua independência, o ato de se levantar de uma cadeira sem a ajuda de ninguém, de poder subir um degrau, passar um batente. E para isso, ele precisa de musculatura ativa. O ponto é que, apesar de serem músculos, às vezes, internos, que não impactam tanto na estética, estes exercícios não podem ser esquecidos. Eu sempre recomendo aos meus pacientes que façam atividade física de fortalecimento muscular, de forma a complementar a qualquer outra atividade que ele faça, né? Por exemplo, se ele gosta de jogar futebol, ou gosta de beatstands, que ele faça atividade que ele goste, que lhe dá prazer, mas também, de forma a complementar, faça atividade de fortalecimento muscular. Porque eu preciso de uma articulação móvel com toda a amplitude de movimento para executar bem os movimentos e não ter deficiência, né? Que pode fazer tanto em academia de musculação, como em casa, como em estúdio de pilates, alguma coisa desse tipo. Mas é importante que faça tanto o trabalho de fortalecimento muscular como o trabalho de mobilidade articular.